Oi Dominique, oi amigos do SCC. Hoje vamos falar de seleção brasileira. Logo mais às 9 da noite em Barranquilha, na Colômbia, o Brasil disputa a sua quinta partida nas eliminatórias sul-americanas. O Brasil, neste momento, tem sete pontos. É a mesma pontuação da Venezuela e também da seleção uruguaia. O Uruguai, que tem uma pedreira hoje, joga contra a Argentina. O Brasil vem com um time modificado, não só em nomes. Creio que a gente vai ver pela primeira vez realmente o esquema do Fernando Diniz dentro de campo, esquecendo o trabalho ruim que o Tite fez nas duas últimas Copas do Mundo. Nós temos vários desfalques na seleção brasileira e podem ser até interessantes. Por exemplo, o Casemiro, que não atravessa uma boa fase e não joga. Entra o André, que foi campeão da Libertadores com o Fluminense. Acho um ótimo nome para a próxima Copa do Mundo. Na frente, a gente vai ter quatro atacantes. O Rafinha, o Rodrigo, o Vinícius Júnior e o Gabriel Martinelli. Já que o Gabriel Jesus ficou aqui no Brasil se preparando para o jogo da próxima terça-feira contra a Argentina. Lógico que o Brasil vai classificar nessas eliminatórias. Os seis primeiros colocados entram diretamente na Copa do Mundo. Mas é importante hoje a gente ver uma evolução do futebol. É importante hoje a gente começar a ter mais confiança no trabalho do Fernando Diniz. Barranquilha, muito quente. Mas aqui no Brasil também a seleção se preparou com uma sensação térmica superior a 40 graus. Vamos ver. É, todos ansiosos para o resultado de hoje. Placar, Gabi. Ah, não sei. Não vou chutar, não. A última vez você meio que acertou, né, Gabi? 2 a 1 para quem? É, para o Brasil. Tá, vou. Então eu vou chutar 2 a 0 para o Brasil também. É isso então, Domi? Vamos ver quem ganha, viu? É, vai que a gente ganha aqui e fala o placar certo. Tá, depois a gente aposta quando sair daqui. Boa.